Fala, DJ Escolhidos! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Digimon Links. Eu tô acertando o nome e agora eu não erro mais nada de falar Yu-Gi-Oh! aqui, beleza? Bem, galera, hoje eu quero trazer um conteúdo em que eu falei no meu outro vídeo, que eu ia falar a respeito sobre o que é um Digimon mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e explicar pra vocês também como é que se faz esse Digimon, tá? Porque ele é um Digimon mais poderoso, como dá a entender o nome, né? Pô, Digimon Metal Garurumon mais 4, então ele é o Metal Garurumon mais 4 do jogo? Provavelmente sim! Tem umas outras coisas ainda também que a gente fala em outro vídeo, mas por enquanto a gente vai explicar aqui o que é esse mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Não, popularmente as pessoas chamam de mais 0, porque automaticamente eu acho que não existe nada mais 0. O Digimon mais 1, ele é mais forte que o mais 0, obviamente. O mais 2 é mais forte que o mais 1, mais 3, mais forte que o mais 2, e o último é o mais 4, pelo menos por enquanto. Talvez aí a Bandai lance um mais 5 no futuro, quem sabe? Então, como funciona esse negócio? Você vai pegar o seu Digimon normal, ele tem que estar com a Friendship no level máximo, tá? A Friendship no level máximo. Pra deixar bem claro, galera, ele tem que estar com a Friendship, que é a amizade lá do Digimon, que é quando você clica aqui no Digimon, vamos clicar em algum... Ó, ali tava o Ice Leomon que tava aqui no cantinho escondido. Quando você clica nele, ele sobe aquele negócio de vez em quando você ganha a Friendship, né? Isso também você ganha jogando com ele em inúmeras partidas. Dá pra farmar também o Friendship, que daqui a pouco eu falo como é que eu farmei o Friendship aqui, desesperado antes de gravar esse vídeo. Além disso, tem muita gente que fala que ele também precisa estar no level máximo, mas eu aqui montei a tela aqui, e na tela ele não necessariamente estava no level máximo pra dar o mais 1. Eu achei um tanto quanto estranho, mas... Vamos testar aqui e mostrar pra vocês as coisas, tá? Vamos então pra outra tela. Já estamos aqui na tela do jogo, né? Vamos lá. Pra você saber o quanto de Friendship você tem, você vai aqui em House primeiro, vai clicar aqui Info... Info não, desculpa, errei. E list... Acontece na tela. Ah, você tem todos os seus Digimões aqui, tá vendo? Eles estão aqui numerados por luck, né? Mas vamos botar aqui by level. A gente tem aqui o nosso Metal Garurumun, que ele é mais 4, tá vendo? Ele é... Ele é porradão. Aqui, tá vendo? Friendship tá aqui no ladinho. Ele tem 300 barras, ele tá com a Friendship no máximo. Então a gente pode dar um walking nele. E aqui, ó, tá escrito aqui walking mais 4. É o termo americano, não sei como é que vai ficar a tradução disso, mas acho que é como se fosse... Recuscitar ele, alguma coisa assim. O inglês tá péssimo aqui pra traduzir essa palavra. Deixa eu conferir aqui. Despertar. Então, beleza, você pode despertar ali mais uma vez, e ele vai virar ali a mais 5. Só que não existe mais 5 no jogo, então não tem necessidade. A gente pode deixar aqui o Metal Garurumun. O que você poderia fazer? Usar o despertar nele pra tentar transformar ele em outro Digimon. Porque ele vai se transformar num Digimon Brook lá, que é aquela fase criança, que é tipo o Gabumon normal ali. E você pode tentar chegar a uma outra forma final. Mas... É com você mesmo aí, tá? Eu tenho outros Digimons aqui com 300 aqui. Eu tenho Wargreymon também com 300 de Friendship. Eu sempre clico, né? Tá com 300 aqui. Só que esse Wargreymon tem um defeito, tá? Ele tem isso aqui, ó. Ele tem apenas 5 espaços para chip. É importante que o Digimon que você vai usar ao despertar, que é o Aken ali, eu não sei a coisa que você acerta, tenha 10 espaços. Porque lá na frente a gente vai precisar falar de chips, que talvez seja o próximo vídeo. E você vai precisar ter 10 espaços pra seu Digimon ficar mais porradeiro, né? Então, esses Digimons com 5 aqui, e infelizmente são Digimons pra jogar fora. Então, Wargreymon, você me acompanha por um bom tempo, mas você deve ir pro inferno. É, você vai virar a base. Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Falei, 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 mas não cheguei no... Nós hoje vamos transformar o nosso Piedimon. O Piedimon farmei aqui o Friendship, tá? E botei 300. E ele não tá no nível 70 ainda, mas mesmo não estando no nível 70, é possível sim fazer ele voltar a mais um, tá? Vou mostrar aqui pra vocês todo o processo, vai ficar bem legal aqui. Ele tem 10 espaços pra chip, então isso eu vou conferir. Mostrei os Digimons, e aí, Renan? Como é que faz pra gente ganhar aqui, fazer o walking? Beleza. Você vai clicar aqui no seu laboratório aqui, que é onde é que fica a creche, né? Importante, você precisa ter espaço na creche, tá? Ter espaço na creche. Você vai conferir aqui, tem espaço na creche. Beleza, isso não dá pra fazer. Você tem que ter pelo menos um espaço ali. Se você tiver com a creche cheia, você não consegue usar o Resarch, que é essa opção, segunda opção aqui, Resarch. Você clicou, abriu essa tela aqui. Não se assuste. Você primeiro vai clicar... Clicar não? Clicar não? Meu Deus. Clicar aqui na base, e você vai inserir o Digimon que você quer, tá? Por exemplo, vamos inserir aqui o Mega Kabuterimon. Ele não tem 300 de Friendship. Tá aqui, 60 barra de 60. Vou só mostrar pra vocês. Coloquei ele aqui, e aqui no outro eu vou colocar o Metal Etemon. É, o Metal Etemon, o pessoal fala que ele é ruim, fala que é isso e aquilo, mas ele serve pra fazer isso aqui, tá? A não ser que ele venha mais um, mais dois, mais três, mais quatro, que aí você pode dar o walking nele mesmo. um outro Digimon que você tem pra tentar fazer uma outra coisa. Porque esses Digimons do mal, eles têm muitas transformações loucas aí. Eles viram muitas coisas, nada a ver uma com a outra. Diferente dos do bem ali, do bem, em aspas, que viram coisas mais específicas de grupo ali. Os do mal é bem amplo, assim, as transformações deles, assim, pras loucuras do jogo, sei lá. E tá vendo aqui? O Lish Kabuterimon mais o Metal Etemon dá um Digimon aqui desconhecido, obviamente. Já tá aqui. Só que não tem mais um aqui em cima, perto da minha cara. É muito importante ter um mais um aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês como esse mais um vai aparecer aqui. Vamos colocar o Piedimon no lugar, ok? E pronto! Tá o mais um aqui, tá vendo? Por que tá o mais um? Porque o Piedimon tem 300 de Friendship, tá? Eu vi vários vídeos aí, várias pessoas falando que precisa ter 70, tá? De level no Digimon base. Mas isso parece não ser verdade. Vou confirmar agora com vocês no Hardcore aqui. Foi um inscrito que me falou isso. E vamos testar aqui. Você sempre tem que confirmar que esse mais um tá aqui, galera, beleza? Se esse mais um não estiver aqui, você não clica em OK, senão você vai perder os dois Digimons. Como eu falei, o mais um tá aqui. Eu botei meu Piedimon aqui. Vocês nem viram em ação. Ai, meu Deus. Ele vai voltar. Um dia vai voltar o nosso Piedimon. Vai voltar o Piedimon. Tu vai ver só. E a gente vai usar o Metal Etemon aqui pra queimar ele. O Metal Etemon vai sumir. Já era Metal Etemon. Vamos clicar em OK e vamos mostrar tudo o que acontece. Olha lá. Tá confirmando. Você vai fazer um Digimon que é zero, né? Que é o mais zero que o pessoal chama pra mais um. Vamos voltar com a Frentichip zero e Lucky 1. Ok, vamos lá. Oddingzinho básico e agora vai ter uma animaçãozinha. Eita, a animaçãozinha tá com a tela louca, um efeito de quebrada, a tela, né? Virou um ovo aí. Daurinho. A gente clica pra sair, né? Tá aí, ó. Um Digi Egg Red mais um do caralho, mano. Do caralho, do caralho. Agora a gente pode ir aqui pro jardim direto, que ele vai pra lá automaticamente e tá aqui. Aí você tem Creation. É você aqui em si. Você quer que esse ovo rache? Ok. Mas tem que ficar passando a mão aqui. É isso aqui mesmo, né? Ah, vamos esquentar o ovo aqui. Opa, esquentou o ovo e... Veio um olhinho, um zoinho. Zoinho. Veio o zoinho e mais um aqui. Tranquilaço. Beleza. Mais um. Pô, show aqui, mano. Show, da hora. Uma coisa importante a dizer. Os status base dele vão aumentar. Eu vou colocar aqui na tela, agora, nesse momento, a diferença de um Piedimon mais zero pro mais um. Eu vou estar tirando esse print lá do Desmão Links Brasil. Então vai estar aqui na tela agora pra vocês e vocês vão ver a diferença. Tá vendo? Ele tá com uns 10 espaços pra chip. Ele é mais um, que é o Curamon. A gente pode queimar umas gemas aqui pra desenvolver ele logo, tá ligado? Só pra mostrar aqui, ó. Isso aqui eu teria que esperar esse tempo, mas não vou fazer isso. Vamos queimar aqui as gemas. Isso aqui eu tô fazendo só por vocês, tá? Não façam isso em casa. Esperem o tempo, ó. Ele vai virar agora o outro olhinho mais feio, tá vendo? Ó, o outro olhinho mais feio. Vou fazer isso mais uma vez pra queimar muitas gemas. Vamos desenvolver ele mais uma vez. Olha só o que eu faço por vocês, mano. Ó, se chegou até aqui esse ponto, dá o like aí já, mano. Dá o like já. Ó, ele vai virar aquele morcego se eu não me engano. Ó, virou um morcego. Virou um morcego, um morcego, um morcego. Tá aí o morcego, que é o Demi Devimon. E a gente pode clicar aqui, é o Go Chart. Aqui a gente vê várias transformações dele, tá? Pra você fazer, voltar lá pro... Pro... Pi Edmon, por exemplo. Vamos clicar aqui. A gente tem que fazer o Devimon. Do Devimon. A gente tem que fazer o Mioc Edmon. E tá aqui o Pi Edmon. Tá vendo? O Pi Edmon tá aqui, bonitão. Cadê o Pi Edmon? O Pi Edmon aqui, ó. Ó o Pi Edmon aí, ó. Ah, moleque. Ele vai voltar. Ele vai voltar pro nosso time. Ele vai voltar pro nosso time. Mas outra coisa importante pra mostrar pra vocês também. O custo de treinamento do Digimon é muito maior, tá? Vamos clicar aqui em Train. Vamos dar carne pra esse morceguinho que a gente acabou de fazer. Cadê ele? Ele tá aqui no finalzinho. Ele é mais um já. Vou dar carne pra ele. Só vou mostrar pra vocês, ó. Lembra que o Rook, o nível máximo do Rook era level 10? Esse aqui já é level 15. Aí aumentou 5 níveis na transformação dele. Então você precisa de mais carne. Era 23 carne pra transformar um Rook em Champion. E agora a gente usou 52. Fica mais caro. Mas o Digimon pro level dele, pra categoria dele, ele tá mais forte que os demais. Agora a gente vai evoluir ele lá. Deixa eu evoluir ele, né? Nunca vou falar. Vamos falar evoluir várias vezes, galera. Desculpa aí. Vamos desenvolver ele. Vamos ver se a gente consegue também. Cadê ele? Cadê o Mocego? Cadê o Mocego? O Mocego tá aqui, ó. Ele can se devolve. Ele pode se desenvolver. E a desevolução dele tá mais cara que a normal, tá? Tá aqui, ó. Vamos fazer já o Devimon bolado. Vamos fazer. E aí é o caminho, né, mano? O problema é as cards do... Do... Não, deu branco, mano. As cards do Piedimon foram de eventos, né? Então tem que esperar o evento do Piedimon voltar pra eu dropar os eventos. Mas você pode fazer isso com outros Digimons seus aí que são de eventos. Tem o Seraphimon aí que tá com o evento aberto. que tá um Digimon ótimo pra você fazer isso. O Hércules Cabuterimon também é uma boa, tá? Uma dica aqui agora pra você farmar a Friendship. Você vai aqui em Explode. Volta no Arnormal Quest. Escolhe aqui uma Quest de mais ou menos level alto aqui. Eu tava fazendo, por exemplo, a Planetarium aqui pra poder dropar data de luz, né? Aí você clica aqui na última fase. Você clica solo. Você coloca pra liderar o Digimon que você quer que ganhe a Friendship, por exemplo. No caso aqui, a gente queria que fosse aquele Devimon mais um, né? Tá aqui. Devimon mais um. Ah, e outra coisa. Foto muda, ó. A gente tem um Devimon aqui de ladinho. E aqui você monta em outro Devimon, ó. Tá com cara de bunda. E, mano, é... Aqui. Aí tu coloca ele aqui no caso, né? Pra ele ganhar a Friendship, né? E você coloca nas outras aqui. Coloca uns caras tank aqui pra segurar a porrada. No caso de meus caras tank aqui é meu Metal Guarurumon mais quatro. E meu Wargreymon normal aqui. Porque ele tem a Doniária e vai ser ele mesmo pra farmar. Bem, galera, eu tô adicionando esse áudio aqui na gravação. É só pra deixar bem claro que eu acho que eu esqueci de falar isso aqui no vídeo e deixar bem claro pra vocês. É pra você ficar fazendo a quest repetidas vezes, tá? Por exemplo, a quest lá que eu mostrei lá que é a última daquele nível. Você fica refazendo ela várias vezes. Coloca tudo no automático, fica clicando ali e deixa o computador jogar por você, tá? Por isso que é importante você ter dois Digimon esparruda e colocar sempre na liderança o Digimon que você quer ganhar friendship, tá? Ele vai ganhar cerca de nove, seis de friends por partida. Às vezes ele não vai ganhar nada, mas é normal, tá? E espero que essa dica tenha ajudado. Galera, a princípio é isso. A gente vai agora gastar duzentas geminhas aqui como de prática aqui nos nossos vídeos, né? Vamos ver se a gente dá sorte aqui que a gente gosta de fazer essas coisas gravando. Tudo e der. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Torçam por mim, tá? O primeiro é bosta. O segundo é bosta. É bosta. 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 É, mas... Opa, esse aqui eu não tinha. Bosta. Opa, veio uma Lady Devilmon, mano. Da hora, da hora, da hora. Falta um Mega. Cadê o Mega? Veio outro Wargreymon, mano. Pena que todos eles são normais, né? Da hora. Esse Wargreymon, ele tem... Ah, ele veio com um Grit Tornado. Grit Tornado, galera, é uma habilidade pra... Em vez de ele ter aquela bola que ele taca, ele tem um ataque normal. Já vim coisa melhor por dia, né? Veio aqui uma Lady Devilmon também. Nenhum deles veio com nenhuma habilidade especial, que você não tava dizendo aqui, né? Todos eles são isso. Ó, esses outros aqui são todos novos. Esse aqui eu achei que eu tinha. Esse aqui eu devo ter quase feito ele e decidi não fazer. Legal, legal. Infelizmente, a gente não tem mais gemas, né? Tem que esperar voltar aí, né? E bem, galera, o vídeo de hoje é só isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, mano. Os vídeos de Digimon precisam do like de você, tá? Eu adoraria muito fazer uma série, não sei se diária, aqui no canal também, de Digimon Links. Mas o problema é que os vídeos não dão tantas visualizações quanto Yu-Gi-Oh, né, mano? E a gente precisa manter o canal ativo, precisa trazer conteúdo e a gente precisa do AdSense aí pra poder investir no canal, né, mano? Então, se você quer o conteúdo de Digimon Links aqui, deixa o like aí, manda pros amigos, se inscreve no canal, vai ser super importante. Se você não for inscrito ainda, se inscreve. Vai ter vídeo de Digimon com alguma frequência, pelo menos uma vez na semana, talvez duas, depende aí do que for acontecendo. E eu preciso muito da ajuda de você pra essa série continuar aqui no canal, tá? Os vídeos de Digimon dão boas quantidades de visualizações, mas a médio prazo. E o YouTube cobra muito da gente fazer vídeo a curto prazo, galera, beleza? E eu quero mandar um salve aí pra duas pessoas que ajudaram aí a fazer esse vídeo. Primeiro é o Ryuzaki. Ryuzaki tá sempre lá no Discord. Então, galera, entra no Discord. A gente já tem já uma área lá só de Digimon. A galera tá se ajudando muito, jogando bastante. E o Ryuzaki é um cara que me ajudou bastante há uns dias atrás no jogo aí. Ele não me ajudou diretamente nesse vídeo, mas ele deu algumas dicas aí. Falou, então, obrigado, Ryuzaki. Salve. Outra pessoa é o Gil Gamer, beleza? É, dá uma pisana na bola aí, mas tamo junto. Obrigado também. Ele me ajudou diretamente nesse vídeo. Eu mandei pra ele o roteiro, em aspas, do que eu ia falar. Ele deu uma olhada lá. Ele, ah, não, tá tranquilo aí. É isso, quero agradecer eles dois. E também é o site do EulinksBrasil.com e também o grupo do Facebook lá que tá deixando eu divulgar, beleza? Que graças a todo mundo aí essa ajuda aí, incluindo de vocês inscritos aí, tá ligado? Então, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve, blá, 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 deixa like, compartilha. E é isso aí. Valeu, DJ Escolhidos. Fui!